A plataforma de orquestração de experiências é a composição dos quatro sistemas de tecnologia ou pilares de empatia, trabalhando em conjunto para proporcionar experiências personalizadas e excepcionais. Para melhor compreender isto, podemos utilizar a configuração de uma orquestra sinfônica como um exemplo. Os nossos sistemas tecnológicos são semelhantes às famílias de instrumentos de uma orquestra. E o maestro, neste caso, é a plataforma Genesis Experience Orchestration. A primeira família de uma orquestra é a de cordas e é semelhante ao sistema de escuta. A segunda família é a de madeiras ou sopros e são semelhantes ao sistema de compreensão e predição. A terceira família é a de metais e corresponde ao sistema de ação. E finalmente, há a família das percussões, que estão relacionadas ao sistema de aprendizagem. A Genesis não toca apenas violino, trompete ou piano, ou seja, um único tipo de tecnologia como a concorrência. Em vez disso, a nossa plataforma orquestra todos os sistemas tecnológicos. E quando todos os instrumentos tocam ao mesmo tempo, com a orientação do maestro, obtém-se uma bela sinfonia, ou neste caso, experiências excepcionais de clientes e funcionários, com a Genesis. Os clientes podem tocar qualquer instrumento em qualquer combinação para proporcionar experiências em escala, o que significa que podemos tocar qualquer canção ou gerar qualquer tipo de experiência que os clientes desejem. A cube é no ser, então, compreendo simbolandas. Música Música Legenda Adriana Zanotto